A Missão Vertus mobilizou toda a comunidade da Escola Plástica. Iniciamos o nosso projeto buscando identificar entre as pessoas da comunidade escolar os problemas mais urgentes que poderiam ser resolvidos em nossa escola. Entre as necessidades da escola está a construção de um mundo de contenção para não esmoronar o barranco que faz divisa com o terreno vizinho. Esse muro será construído no parquinho da escola. Do jeito que está é perigoso para as crianças. Elas sobem, se penduram, se empuram, podem cair e se machucar. Um dos impedimentos é o custo para a construção do mundo. Os recursos são poucos e não temos rendas extras como mensalidade, por exemplo. Optamos, então, pela construção do muro de contenção. Precisava pensar em algo barato e possível de construir. Então, a solução foi reutilizar os pneus para fazer o muro. A Missão Vertus chegou na hora certa em nossa escola. Uma das formas de mobilização foi através do grande estudantil da escola. Elaboramos uma tarefa dentro da jincânica que o grande estudantil estava promovendo. As equipes precisavam trazer 40 pneus ou mais para a escola. Também precisavam conseguir convidar algumas pessoas da comunidade para que pudessem ajudar na construção desse muro. E a terra que a gente utilizou conseguimos através da Secretaria Municipal de Obras. No lugar onde queríamos fazer o muro, não tem como entrar com máquinas. Por isso, todo o trabalho foi feito a braço. Não foi fácil puxar toda a terra com cariola. E nem socar toda a terra com os pés. A missão foi um sucesso. Agora é só esperar para o tempo assentar os pneus. E logo após, colocar mais camadas de terra por cima deles. Depois, é só plantar a grama. Minas é a tarefa com sucesso. Todos saímos ganhando. Logos, creme estudantil, meio ambiente. Mas principalmente a escola, que conseguiu solucionar um dos problemas de maneira rápida e econômica. Essa ação de escutão nas crianças pequenas, o interesse por cuidar das impostas para evitar a ilusão. A confraternização combinou com a noite da família, momento em que o grupo recebeu aplausos e elogios da comunidade. Música Música Música